Olá, os pedidos de patentes triplicaram no país nos últimos anos. A informação é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quais os estímulos do governo para a inovação na área da ciência e tecnologia? Como registrar uma patente? Quais os reflexos na vida da população? Esse é o assunto do NBR Entrevista de hoje e o nosso convidado é o subsecretário de coordenação das unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Arquimedes Silone. Olá, Arquimedes, muito obrigado pela presença. Eu é quem agradeço, Flávio, a oportunidade. É uma honra para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estar presente e poder prestar satisfação aos nossos telespectadores do que estamos fazendo com os recursos públicos que nos são destinados. Arquimedes, para começar, quais são os números desse aumento? Primeiro, é preciso caracterizar bem que nós estamos falando que triplicamos o número de registro de patentes no ambiente dos institutos de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós passamos, mediante uma política de incentivo implementada principalmente a partir de 2007, nós passamos de 50 registros de patentes de 2001 a 2005 para 186 registros de patentes de 2006 até 2012. Isso é um número considerável? É um número considerável e mostra o acerto da política que o Ministério vem seguindo. no ambiente que criamos a partir de 2007, como citado. A presidente Dilma presidiu também em pessoa a reunião do nosso Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que se conduziu com base nas diretrizes aqui alinhavadas. Mas o plano de ação de 2007 teve sequência na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 2011-2015, que mais do que um plano de ação de governo, torna-se uma estratégia de Estado, porque ele prevê rebatimentos também para os anos subsequentes a 2015 e para que os futuros governos continuem dando sequência ao que está aqui apresentado. Este plano, ele é o verdadeiro fio da costura entre vários ministérios. Ele transita pelo Ministério da Agricultura, ele transita pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele transita, obviamente, pelo Ministério da Educação, nosso co-irmão, nosso grande parceiro. E, obviamente, com outros ministérios, com a Confederação Nacional de Indústria, Confederação Nacional da Agricultura. E, dentro deste plano, assim como estava em 2007, estão iniciativas que levaram a um apoio muito forte a políticas de inovação, cujo resultado eu apresento o fato de termos triplicado o número de patentes, principalmente a partir de 2007. Existem outros fatores que explicam esse aumento? Com toda certeza. Por exemplo, o programa Ciências Sem Fronteiras vai trazer resultados, por enquanto, indiretos, mas lá na frente, diretamente, para aumentar ainda mais o registro de patentes e o pedido de registro de patentes no nosso país. Arquimedes, são projetos que se transformam em produtos, passam a ser comercializados e utilizados no dia a dia da população? Exatamente. Todo o trabalho realizado pelos institutos visa exatamente levar benefícios à população por meio dos recursos que são investidos no nosso Ministério. Agora, qual é o processo? Como é que funciona o processo de pedido de patente? Olha, é um processo longo, com várias etapas, e isso está à disposição no site do INPE, Instituto Nacional de Propriedades Industriais, e pode ser encontrado lá pelos que desejarem ter maiores informações sobre o processo de patenteamento. Por exemplo, uma das etapas prevê que, caso a gente faça o patenteamento em nível mundial, nós pagamos a anuidade relativa ao registro da patente para o Instituto e para o profissional pesquisador que tenha criado o objeto dessa patente. Quais são os desafios do Brasil nessa área? Olha, nós temos um desafio muito grande, e aqui é preciso dizer que nós cumprimos já uma grande parte desse desafio. Nós hoje somos o país, nós somos o 13º maior produtor de ciência do mundo. O Brasil avançou muito ao longo da última década, e nós já superamos um degrau tecnológico que será ainda mais superado ao longo desta década. O Ciência Sem Fronteiras vai propiciar que a gente tenha um número muito maior de doutores, tanto nas universidades e nos institutos de pesquisa, quanto na própria indústria. E isto vai consolidar ainda mais a nossa posição no rol dos dez maiores países produtores de ciência no mundo. Isso é uma meta? Quais são as metas do governo? É uma meta. Nós queremos, até 2022, nós vamos praticamente duplicar o que está sendo aplicado em ciência, tecnologia e inovação em termos de produto interno bruto, justamente porque nós queremos alavancar ainda mais o desenvolvimento do Brasil, qualificando pessoas. Um dos principais projetos retratados neste livro, que está à disposição no site do Ministério, para aqueles que desejarem conhecer com maior detalhe tudo o que está aqui. Mas o que a gente pretende, uma das principais metas, é exatamente a formação intensiva de recursos humanos capazes de ajudar a alavancar a posição do Brasil e nos levar definitivamente para o rol das cinco maiores economias do planeta. E os investimentos também aumentaram? Vêm aumentando e vão aumentar ainda mais ao longo dessa década. Só para que você tenha uma ideia, o ano passado, no ambiente da FINEP, nós aplicamos pouco mais de R$ 2,5 bilhões e esse valor prevê ser muito aumentado nesse ano de 2013 e será também aumentado ao longo dos próximos anos em consonância com essa estratégia de ampliar a incidência da ciência, tecnologia e inovação no PIB brasileiro. Se, por um lado, estamos felizes, porque já atingimos um patamar muito bom no que diz respeito à produção da ciência no Brasil, somos o décimo terceiro e caminharemos para estar dentre os dez maiores ao longo dos próximos dois anos, há um descompasso no que diz respeito ao registro de patentes. Nós estamos, infelizmente, muito aquém no que diz respeito ao registro de patentes em relação aos demais países. Isso significa que nós não estamos conseguindo transformar em produto e, portanto, que esteja ao alcance da população, aquilo de bom que a nossa ciência nacional vem fazendo. Agora, qual é o papel das universidades e dos nossos institutos de pesquisa nesse processo? O papel das universidades é o papel da formação. O papel dos nossos institutos de pesquisa, majoritariamente, é o papel da ciência aplicada. E por isso que a gente, por meio do incentivo que concedemos, temos um resultado tão significativo a apresentar. E qual região do Brasil se destaca nessa área? Olha, como nós temos uma concentração dos nossos 14 institutos de pesquisa e cinco organizações sociais, há uma concentração dos institutos na região sudeste, que, portanto, pode-se dizer que tem uma maior atuação. Nós, obviamente, temos que descentralizar e criar maior número de unidades. Mas nós temos, majoritariamente, concentrado em três regiões, o norte, o centro-oeste, o nordeste e o sudeste. O nordeste, como eu disse no início, vai ser o nosso quinto núcleo de inovação tecnológica, mas nós ainda não tivemos condição de implementá-lo, porque falta-nos pessoal ainda para sustentar, para dar estofo ao quinto nítio. Os outros quatro vêm funcionando bem e nos trouxeram esse resultado fantástico. Arquimedes, eu gostaria que você desse algum exemplo de produto que está sendo patenteado, está em processo. A gente imagina que deve ter muita coisa curiosa. O nosso Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas, o INPA, ele patenteou recentemente e já colocou à disposição, há oito comunidades, oito cidades que já estão utilizando esse sistema, um sistema que está permitindo a limpeza de água suja, de rio, de lago, tornando-a em água potável, eliminando bactérias, eliminando toda a sujeira. E isso vem sendo utilizado já por várias comunidades ribeirinhas, por várias cidades e, com certeza, vai se disseminar com base no trabalho realizado pelo INPA. Mas eu vou lhe citar outros exemplos curiosos, dentro da sua pergunta. Recentemente, você teve que retardar o seu relógio em uma hora, como todos nós fizemos aqui na região centro-oeste, na região sudeste e na região sul. Quem controla a hora certa no Brasil? É o Observatório Nacional, um dos institutos de pesquisa do nosso Ministério. O nosso INT, em 1925, daqui a 12 anos, estará completando 100 anos, criou o primeiro motor a álcool do Brasil, em 1925. Infelizmente, o governo não percebeu a importância disso naquela época e não houve continuidade. Somente no final da década de 70, 80, hoje, muitos dos que estão nos assistindo, você, talvez, meu carro pessoal ainda é a gasolina, mas o Ministério está cheio de carros flex, você provavelmente já tenha um, a minha mulher tem um. Quer dizer, hoje a gente usufrui dessa tecnologia, que foi criada lá atrás, dentro de um instituto de pesquisa do Ministério. Esses e outros exemplos, nós sempre disponibilizamos e estaremos fazendo isso novamente durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, que é realizada em outubro. Em outubro passado, o fizemos. Em outubro vindouro, o faremos. E a gente recebe os alunos do ensino médio, por exemplo, eles ficam fascinados com a quantidade de coisas que os nossos institutos de pesquisa vêm realizando. O brasileiro é criativo no que diz respeito a invenções? Com toda certeza. Nós temos exemplos fantásticos já de patentes desenvolvidas no Brasil e temos exemplos fantásticos de inovação, às vezes, até onde você não espera. Eu vou citar um exemplo aqui que não tem a ver tanto com registro de patentes, mas tem a ver com criatividade. A gente realiza, nosso Ministério é responsável pela realização da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Nós chegamos praticamente a 20 milhões de alunos. Não é fácil realizar uma prova para 20 milhões de alunos concomitantemente no Brasil todo. Olha, há uma cidade no interior do Piauí, me fugiu o nome agora, numa das escolas os resultados são pífios. Na outra, nós temos lá um professor que se chama o professor Antônio, que obviamente recebe um salário muito aquém do que ele mereceria, que todo ano nos dá 5 ou 6 campeões. Quer dizer, isso dá uma medida da criatividade. Esse professor já foi homenageado pelo nosso Ministério. Nós tivemos no âmbito da Olimpíada Brasileira de Matemática também um exemplo fantástico. Uma aluna cega de nascença, ela de escola pública no interior de Minas Gerais, foi recebida por uma professora que, consciente do seu dever, ela estava recebendo uma aluna que precisava ser incluída, precisava, não poderia ser discriminada. Essa professora foi aprender braile, com apoio, obviamente, da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Compraram impressora e essa menina, ela foi campeã brasileira, medalha de ouro no Brasil, a presidente Dilma a homenageou em junho de 2011 e ela foi medalha de prata na Olimpíada Internacional. Arquimedes, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu é quem agradeço, em nome do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e nos colocamos sempre à vossa disposição. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Outras informações na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e até o próximo programa. E aí Obrigado.